O Povo Feio! Aqui é Spike Jonys, pessoal, para mais uma partidinha maravilhinda de Stumbleguys, eu sei que vocês estavam com saudade, é por isso que eu estou trazendo de volta o Stumbleguys, e pessoal, vamos ser sinceros, já tem tempo que eu não jogo Stumbleguys, se antes eu era ruim, agora eu estou pior, mas a gente vai tentar fazer alguma graça aqui, né? E vamos lá, o importante é a gente nunca desistir, insistir sempre e sempre fazer vergonha. E você, meu amiguinho, que chegou até aqui, não esquece de dar aquela like com força aí embaixo, né? Ativar aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, que são vocês que fazem esse canal aí, e crescendo um pouquinho, mas está crescendo, hein? É isso aí, é igual a habilidade do Spike Jonys, é pouquinha, mas cada dia melhora mais um golinho, né? E vamos lá, já caiu aqui, ó, Dério, ó, o disco Dério, e vamos lá, ó, embalos de sábado à noite. Ai, 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 vamos ver o que eu vou conseguir fazer, já tem tanto tempo que eu não jogo que eu vou te falar uma coisa. Se antes eu era ruim, agora eu sou um que horrível, e vamos lá, não vamos desistir não, o importante é a gente se divertir, né? A hora que não tiver mais divertido, aí a gente não joga, é, enquanto tiver dano para se divertir, mesmo com as lazarentices, tá bom. E vamos aqui na correria, corre, meu filho, corre isso, vai, pula, pula, isso, meu garoto, isso, vai. Isso, aquele salto do canguru que eu te ensinei, como é que é? Ai, papai, seu super-homem sem capa, saiu voando aqui de riba lá para baixo, ai, caí aqui de baixo, ai, a ponte quase que esmaga meu cabeção. Não, não, não dá para subir aqui não, tem que subir pelo degrau, vai, vai, meu filho, vai misericórdia, isso, vai. Agora, hein, dá aquela corredinha, isso, agora, o salto, isso, de novo, de novo, isso aí, no pregador aí de roupa, isso. Agora, mais uma vez, hein, ah, que lindo, misericórdia, eu tô, eu tô cego dos ouvidos, não é possível que eu consegui, eu corri, eu corri sozinho para o buraco, vai. Isso, vai, pula para cá, isso, cuidado com o martelo, hein, se o martelo se pegar vai te dar dor de cabeça, isso, corre, vai. Tá conseguindo, tá fazendo bonito, meu filho, vai que é tua, vai Rubinho Barrichello, vai. Ai, Rubinho Barrichello, não, por que que eu falei Rubinho? Era melhor ter falado Ayrton Senna, vai Ayrton, vai Ayrton, vai Ayrton, vai Ayrton, isso, meu garoto, sobe, insiste, sobe, voa, vai, voa, super-homem, voa, super-homem, vai, meu querido, isso, é disso que o povo gosta, é isso que eu tô falando, vai. Ai, acabou o tempo, misericórdia, é, bom, pelo menos acabou o tempo, né, pior é quando a gente sai voando lá, daqui de Riba lá pra baixo, né, mas vamos lá, vamos tentar de novo, hein, vamos tentar de novo aqui, o importante é isso, é vergonha pouca, a gente faz mais, então, vamos lá, ha, eita, vai, qual o mapa que vai cair agora, hein, qual vai ser o mapa que o Spike Jonze vai vir fazer a vergonha, eita, Ice Rates, vamos lá, não, esse mapa aqui sabe tudo, e sabe tudo desse mapa, isso, já dá aquele voo maravilhoso, isso, eita, que a imagem deu uma embolada aqui que eu não entendi nada, mas vamos lá, corre, 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 isso, aquele salto, aquele salto, isso, meu garoto, o menino lindo, isso, vai, sobe, sobe, isso, subiu pra cá, cuidado com a bola, cuidado com a bolota, isso, subiu, passou, passou a bolota, passou a bolota, vai, 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 isso, ai, cacilda, que pancada que eu tomei agora, vai de novo, vai de novo, vai de novo, insiste, insiste, vai, salta, pula, isso, agora voa, 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 super-homem, voa, isso, agora, hein, e aqui, ó, é só habilidade, habilidade, vai voando, vai voando, isso, meu garoto, não tô tão ruim assim, não, não tô tão ruim assim, não, é, é, olha lá, olha lá, isso aí, maravilha, vamos lá, já passei aqui dos 16, vamos pro próximo, hein, qual vai ser o próximo mapa lazarento que vai aparecer aqui, hein, é, e vocês que tão aí do outro lado, né, seus cavalos de maminha, tão dando sua risada, né, misericórdia, não ri disso, não, ai, 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 block dash, é, block dash, eu não sou lá essas coisas em block dash, não, mas vamos lá, isso, vai, passa de lado, meu querido, fica parado, fica parado, isso, a técnica ninja dos Togakuri, aí, passou, essa aí, agora, agora, de novo, isso, joga pra cá, joga pra lá, isso, passou bonito, meu menino, esse garoto é um orgulho da família, isso aí, ó, pulou pra cá, pulou pra lá, agora, aquele salto, hein, Daiane dos Santos, isso, olha, deu até uma giradinha, é, com estilo, aqui não é qualquer coisa não, isso, vai, passa por baixo, passou por baixo, hein, passou por baixo, tá bonito, cuidado, 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 ai, ai, cacilda, não, não, recupera, rápido, ai, 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 não deu tempo de recuperar, misericórdia, não deu tempo de recuperar, que vergonha, que vergonha, ô, bicho lazarento, mas a gente não desiste, não, vamos lá, e você que chegou agora, não esquece, dá um like aí, ajuda o canal, vocês aqui que ajudam esse canal aqui, aqui, essa coisa tosca continuar no ar, né, e se inscreve aí, ativa o sininho, corre pela rua gritando, né, é, chuta a lata, não, não chuta a lata do lixo, não, deixa a lata do lixo quieta, vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue, a Tilly Fall, o Tilly Fall é o seguinte, esse mapa aqui, é a técnica dos Ninja Togakuri, hein, que que você faz, você deixa o povo correr na frente, isso, é igual na hora de pegar o ônibus, deixa o povo ir correndo aqui, né, na frente, se atropelando, e quando você vê que o caminho tá limpo ali, aí você, ó, pam pam pam, isso aí, meu querido, eita, que já passou uma lambada aqui, ó, cheguei, classifiquei, claro, qualificado, claro, sensacional, a maioria foi caindo tudo ali pelos buracos, um tropeçando, o outro passando por cima, aquela coisa toda, é igual quando vai pegar o ônibus, é desse jeito aí, você deixa o pessoal que tá na frente, que eles se embolam tudo, cai pra um lado, cai pro outro, e depois você passa, é isso aí, e agora vamos aqui pro próximo mapa, hein, vamos ver aqui qual vai ser o mapa cabuloso que eles vão colocar aqui agora, hein, isso, vamos lá, vamos lá que eu já tomei um copo de café, tô acordado com os olhos arregalados igual uma coruja, e, ai, 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 Rocket Rumble, Rocket Rumble você depende muito do teu time, né, então vamos lá, vamos tentar fazer aqui o nosso menos pior, e ver o que que acontece, isso, eu já vou aqui mais pra frente, que a gente já vai pegando aqui as bandeirinhas, e isso, o time de azul tá vindo aqui, 3-3, eita, que eu já tomei um míssil aqui pela cara, vamos lá, gente, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar, tá, pessoal, vamos avançar, ó, eles já tão na frente, ó, 5x4, vamos avançar, vamos tomar tudo, ai, cacildo, os caras tão tomando a parada toda aqui, ai, que eu já tomei ele outro aqui, eita, lasqueira, vamos, gente, ai, meu pai, cadê meu time, meu time, tá tudo o que, dentro da água, nadando, brincando de piscina, aqui, dois aqui, tem que ficar um em cada, tem que ficar um em cada, não adianta ficar dois, não, fica um em cada, se não, um atira no outro, ah, papai, a gente perde tempo desse jeito, vamos lá, meu povo, isso, para de ficar brincando no pula-pula, corre lá pra bandeira, seu lazarento, ei, cavalo de maminha, não é brincadeira, não, vamos lá, olha, eles já tão 7x4, desse jeito a gente não vai qualificar, não, isso, isso, vai, meu filho, ô, meu pai, deixa eu ir lá pra frente, porque esse outro aqui, eu vou te dizer isso, vamos tomar essa daqui, ai, já deram uma bazucada aqui, isso, cadê meu time, meu time, meu time, meu time, tá, meu, olha só, meu time, tá todo encolhido lá no canto, isso, fica nessa daí que eu vou pro outro então, vai, isso, vamos pegar o outro aqui, ah, meu pai, eles já tão 8 na frente, ah lá, 8x2, ai, ai, a casca de banana aqui, se pisar cai, e ah lá, o burro, pisou, lazarento, nem tem macaco aí nesse negócio pra jogar banana aí, você pisou seu lazarento, eu vou te falar uma coisa, você faz mais vergonha do que eu, tá querendo, tá querendo tomar o meu lugar, tá fazendo mais vergonha do que eu, não pode, não é possível, vamos lá, vamos avançar aqui, isso, aqui, já fiz mais uma bandeirinha aqui, agora cadê, ai, 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 isso, olha eles ali, ah, que pena, não consegui, não consegui, e agora, e agora, bom, vamos desistir, né, desistir coisa nenhuma aqui, a gente não desiste, é, render-se nunca, retroceder jamais, vamos avançar aqui, vamos lá, disco Dério, você tá aí todo no estilo, só falta ganhar uma partida, hein, vamos lá, misericórdia, e você, mais uma vez, seu lazarento, que chegou até aqui, não sabe da onde veio, não sabe nem que planeta tá, você faz o seguinte, ó, acompanha minhas instruções, dá um like com força aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica na frente da TV, vendo esse vídeo lazarento de bom, que você tá ajudando esse canal aqui, horrorível, e vamos lá, e vamos pular aqui, não, e o mapa da Peppa Pig, pulei aqui na lama, pulei ali no quadradinho, tá todo mundo aqui correndo, a misericórdia, vai, pula pra cá, isso, vai correndo aqui, ai, 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 eita, 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 vai dar tempo, 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 não deu tempo, misericórdia, ô vergonha, ô vergonha, ai, ainda bem que minha mãe não tá vendo isso aqui, porque eu vou te falar uma coisa, ah, se alguém falar que eu fiz aquilo, eu nego, vamos lá, isso, pula aqui, isso, pulou bonito, meu querido, agora, pro outro lado, hein, tá rodando agora de contrário, isso, vai lá, corre, corre, o cara tá correndo com a bandeira de 2023 na buzanfa, corre, meu filho, corre, corre, agora salta, 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 homem-aranha, vai, homem-aranha, isso, vai, 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 misericórdia, corre, sobe ali, ai, 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 não vai dar tempo, ai, ai, Jesus, corre, corre, ai, o cara 15, ah, passei, qualifiquei, uuuh, rapaz, olha, depois dessa, eu vou ter que ir no banheiro trocar minha cuequinha, porque deve tá com uma freada, eu fui o último a conseguir qualificar, como é que pode, hein, eita, 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 vamos ver agora, o próximo mapa lazarento aqui, que uma mente perversa inventou, pra tentar embarreirar aqui, entendeu, toda a dinâmica do Spike Jonze, mas não tem mapa aqui que vai me segurar, não, eu vou passar, ai, vixi, ai, 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 esse mapa é lazarento, vamos lá, vamos tentar fazer aqui alguma coisa, né, pula aqui, a tinta, isso, isso, agora vai, isso, sobe pra cá, esse é meu menino, vai, 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 isso, isso, super homem, vai voando, isso, vai, passou aqui, olha, vou te falar uma coisa, hein, que menino lindo, não, não pula, cuidado, cuidado, ai, ai, lá vem o rolo, ah, meu pai, vamos de novo, isso, vai, pula, pula, corre pro outro lado, corre, ah, cacilda, ah, não, não, isso, dei um salto aqui da capoeira, que deu certo, hein, agora a gente pula pra cá, isso, sobe aqui no negócio, isso, passa aqui pro outro lado, que maravilha, eita, agora, isso, corre aqui pela berola, isso, vem pra cá, aqui, aquela almofadinha que mergulha na água, pula, pula, isso, pula de novo, agora vai, ah, eliminado, é, pessoal, é isso aí, eu tentei fazer o nosso menos pior, mas não deu certo, não, mas de qualquer jeito, o importante é se divertir, um abraço e fui, tchau, tchau, tchau.